Olha só, o SAMU decidiu revisar os procedimentos para o atendimento médico de emergência aqui em Curitiba. A decisão foi tomada depois que uma atendente exigiu a autorização de um ferido para que ele recebesse socorro. Quero ver. É nesta sala que são recebidas todas as ligações feitas para o SAMU em Curitiba e na região metropolitana. Foi aqui que no último fim de semana, uma das funcionárias atendeu o chamado deste empresário. O objetivo dele era ajudar um homem que estava ferido e caído no meio da Avenida Santa Bernadette em Curitiba. O problema é dele, o senhor tem que perguntar para ele se ele quer atendimento. Eu achei indignado esse troço desse, né? Por quê? Ah, porque é um ser humano que está caído, né? Independente se quer ajuda ou não quer, se o cara não responde por ele, como é que você vai deixar lá? O diretor de urgência de Curitiba admite o erro e garante que o caso vai ser a base para rever os procedimentos do serviço de ambulâncias. Houve um erro, não é o papel da teleatendente fazer a triagem médica. O que essas atendentes têm que fazer nesse primeiro atendimento? Identificar primeiro se é uma ligação em saúde, ou seja, do escopo do 192, urgência de saúde. É o escopo, é uma urgência em saúde? Pegar os dados que são, quem é ou quem são, porque pode ter mais de uma vítima, aonde está e qual a situação. O primeiro atendimento é feito aqui, quando qualquer cidadão liga para o 192. Essas atendentes têm de um a dois minutos para fazer uma espécie de pré-cadastro, para saber o que está acontecendo. Depois a ligação vem para cá. São médicos que trabalham 24 horas por dia aqui no serviço de atendimento móvel de urgência, que é o SAMU. E é feita uma espécie de teleconsulta, para que eles possam identificar de fato a necessidade do envio da viatura, que é o último passo. Todo esse atendimento, da entrada da ligação até a chegada da viatura no local, tem que levar, em média, 20 minutos para responder à urgência ou à emergência de quem liga para cá. O SAMU atende 27 cidades da Grande Curitiba. São praticamente 3 milhões e meio de pessoas. Mil atendimentos médicos todos os dias. Isso significa obrigatoriamente em rever o processo e treinamento da equipe.